Fala Povão Coral, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo para falar as coisas do Santa Cruz Futebol Clube. O que vem acontecendo nas repúblicas independentes do Arruda nessas últimas 24 horas. Tem jogo adiado, né? Santa Cruz e Retro não acontecerá mais nessa quarta-feira. O jogo foi adiado para dia 15 de fevereiro, pós-carnaval. Então, Santa Cruz e Retro foi adiado. E tem mais outra informação, tá? O Tiaguinho, o atacante Tiaguinho, o autor do gol do Santa Cruz diante do esporte, ele está fora do clássico. A expectativa é que ele não jogue o clássico das emoções diante do Clube Náutico Capobarim nesse próximo sábado, no dia 27. Mas a gente vai explicar o motivo por que o Tiaguinho está fora. Antes de tudo, torcedor, peço que vocês se inscrevam no nosso canal, deixa o teu like, você está vendo um pouco a voz afônica aqui, estou com um pouco de alergia, mudança de clima, de tempo, e me afeta de um jeito que é complicado. Mas vamos seguindo aqui para passar as informações do Santa. Então, deixa o teu like, se inscreve no nosso canal, e aciona o sininho das notificações para você receber todos os conteúdos de forma automática. Encontra a gente também nas nossas redes sociais, Twitter, Cash Coral 2, Instagram, Cash Coral 14. Ali em cima, torcedor, está a logomarca da Jogo de Ouro. A Jogo de Ouro é uma empresa de apostas que está crescendo muito aqui na capital pernambucana. As melhores cotações, saque rápido e seguro, e você põe o código CORAL20, você vai no primeiro link da descrição desse vídeo, põe o código CORAL20, e você já ganha uma promoção. A Jogo de Ouro disponibiliza R$20, se você fizer o cadastro agora e põe o código CORAL20. Então, vem para Jogo de Ouro, vem faturar, vem ganhar dinheiro nesse começo de mês. Então, torcedor, Santa Cruz e Náutico no próximo sábado, dia 27 de janeiro, nas Repúblicas Independentes do Arruda. Mas antes do jogo do Náutico, a gente informa que o jogo entre Santa Cruz e Retro, que seria marcado nessa quarta-feira, foi aliado. E tem muita gente, muitos companheiros de imprensa, que está criticando a Federação Pernambucana de Futebol por conta desse adiamento. Não é por conta desse adiamento que o campeonato está uma bagunça. O campeonato está uma bagunça desde o seu lançamento, quando foi feita a tabela do campeonato pernambucano, onde o Esporte Clube do Recife, em nove jogos, ele só vai uma vez no interior. Então, para o Esporte, o campeonato ficou um campeonato municipal, onde ele só fica aqui na região metropolitana do Recife. Por incrível que pareça, o Esporte pega o Maguari, o jogo do Esporte seria lá, em Bonito, o jogo vai ser aqui no Isaflítico. Eu sou do tempo, torcedor, e quando se tinha um jogo onde o mandante era do interior, e o estádio que ele manda os jogos não tinha condição, ele mandava os jogos em um estádio mais próximo, ou na mesma região. Hoje, não. Hoje, nesse campeonato pernambucano organizado por Arvando Carvalho, o mandante do interior, quando o seu estádio não tem condições de jogo, o jogo é trazido para a capital pernambucana, para Recife, para beneficiar os grandes. Ou seja, o Esporte vai jogar contra o Maguari, em Recife, no Isaflítico. Ele já enfrentou o Petrolina na Arena de Pernambuco, onde o jogo era para ser lá no Sertão. Então, assim, não adianta estar chorando, e não adianta estar apenas atacando pedra em um determinado clube. Se está bagunça para o Santa, está bagunça para o Esporte, está bagunça para o Náutico. Então, vamos ser certos, vamos ser corretos. O campeonato está uma zona tá. Mas não é porque está sendo adiado o jogo Santa Cruz em Retro, que o campeonato está uma zona. Ele está em uma zona desde a sua existência, desde o seu lançamento. Tá bom? Então, e outra coisa, o único clube do campeonato pernambucano que vai ter mais viagens, mais deslocamentos, é o Santa Cruz. Então, vamos parar com essa choradeira e vamos ser justos, vamos ser corretos. Tá bom? Então, falo isso aí para os companheiros de imprensa, que analisem todos os fatos, que sejam justos, e vamos criticar onde tem que ser criticado. Então, Santa Cruz em Retro não vai acontecer mais na quarta-feira. Esse jogo foi adiado para o dia 15 de fevereiro, mesmo local, nas repúblicas independente do Aguda. Ou seja, com isso, o atacante Tiaguinho, o autor do gol, né? Você está vendo o gol que ele fez aí no clássico das 22 contra o Esporte. Eu fico o pé da vida, velho. Quando o cara faz um gol, um momento único, né? Aquele gol ali, onde todas as emissoras, onde todas as câmeras fotográficas vai focar o cara que fez o gol, os patrocinadores estão ali, o cara vai e tira a camisa. Prejudica a visibilidade do patrocinador que está pagando pelo clube, né? Está pagando ali para pôr sua imagem. É um momento... É a cereja do bolo, é a hora do gol que está todo mundo filmando. O cara vai e tira a camisa. Prejudica o patrocinador, prejudica o clube porque ele toma cartão amarelo e foi o que aconteceu. Tiaguinho tomou o cartão amarelo nesse lance aí do gol que ele fez. Em seguida, numa jogada, ele foi por cima, Solano, ele foi expulso. Ou seja, Tiaguinho, ele vai cumprir a suspensão no jogo do próximo sábado diante do Náutico nas Repúblicas Independentes do Arruda. Ele era para cumprir a suspensão diante do Retro, no jogo na quarta-feira. Como o jogo foi adiado, o jogo próximo do Santa Cruz é contra o Náutico. falam-se, falam, que possa ser que o Santa Cruz tenha um efeito suspensivo porque o jogo foi adiado, ele teria que cumprir contra o Retro. Eu não sei se isso vai colar não, porque pelo que eu entendo aqui, minimamente de regras, eu não sou do direito de esportivo, mas, se o jogo foi adiado a partida em sequência é sempre o próximo e o próximo é Santa Cruz e Náutico. Ou seja, automaticamente o Tiaguinho está fora do jogo e vai cumprir a suspensão pela expulsão no Clássico das Muitibores. Ele vai cumprir agora no Clássico das Emoções. Então, Santa Cruz sem Tiaguinho. A gente espera que o Itamachule não se acovarda. O Santa Cruz vai jogar dentro do Arruda. jogo de uma torcida só. Federação Pernambucana de Futebol determinou na noite dessa segunda-feira e a partir de agora, todos os Clássicos serão com uma torcida única. Ou seja, o Santa Cruz tem a obrigação de vencer o Náutico no Arruda. Itamachule tem a obrigação de soltar o time, tem a obrigação de vencer e convencer no jogo diante do Náutico. Porque no jogo diante do esporte, o Santa Cruz tinha totais condições de vencer e o Itamachule ele foi covarde como de costume. Ele já tinha sido covarde em 2020 quando ele perdeu o título do Campeonato Estadual. A pessoa ganhou apenas um mata-mata que disputou naquele 2020 no espelho contra o Náutico na sem-final do Campeonato Pernambucano. Então, o Itamachule ele vai ter uma torcida apoiando no próximo sábado e ele vai ter que soltar esse time para o Santa Cruz jogar um futebol alegre, um futebol solto com responsabilidade para o Santa Cruz amassar o clube Náutico Capobarile. O respeito que o Santa Cruz tem que ter diante do Náutico é jogando um bom futebol e amassando o clube Náutico Capobarile. O Santa Cruz tem que jogar um bom futebol, tem que jogar um futebol alegre, um futebol solto, não aquele futebol burocrático que o Santa Cruz jogou diante do esporte onde o Santa Cruz ficou com medo de enfrentar o esporte de igual para igual. Então, seu Itamachule, você tem a obrigação de fazer com que esse time sábado vença o jogo no Arruda e jogando bem. A torcida vai apoiar, a torcida vai ao jogo, jogo de torcida única, então, a torcida quer ver um bom futebol do Santa Cruz diante do clube Náutico Capobarile. Então, torcedor, essas são as informações de momento, inclusive, a gente também não tem a informação se o jogo vai ser liberado do torcedor ou não. Segundo Evandro Carvalho, ele disse que as obras que estão acontecendo nas Repúblicas Independentes do Arruda se encerra hoje. Com isso, não vai ter problemas para liberar o público. Então, é provável que o jogo do próximo sábado, Santa Cruz e Náutico, tenha torcida nas Repúblicas Independentes do Arruda. A gente pede aqui para você deixar o like nesse vídeo, torcedor, se inscrever no nosso canal e acionar o sininho das notificações. Forte abraço, qualquer novidade, a gente está voltando aqui para deixar você bem informado. Mas vai nas nossas redes sociais, porque é lá no Twitter e no nosso Instagram que a gente informa mais informações de forma instantânea. Twitter, Castecoral2, Instagram, Castecoral14. Um forte abraço e uma ótima terça-feira. E aí